É complicado pra mim É complicado pra mim Mas existe um Deus no céu Que com Ele não é assim É complicado pra mim É complicado pra mim Mas existe um Deus no céu Que com Ele não é assim Daniel está na cor E José lá na prisão Israel no meio da luta Veja a situação Deus olhou dos altos céus E procurou intervir Porque no meio do impossível É quem gosta de agir É complicado pra mim É complicado pra ti Mas existe um Deus no céu Que com ele não é assim É complicado pra mim É complicado pra ti Mas existe um Deus no céu Que com ele não é assim Se você está na prova Não adianta murmurar Porque quando você murmura Deus não pode trabalhar Põe a tua penhação E deixa Deus operar Porque no meio do impossível É que ele pode te ajudar É complicado pra mim É complicado pra ti Mas existe um Deus no céu Que com ele não é assim É complicado pra mim É complicado pra mim É complicado pra ti Mas existe um Deus no céu Que com ele não é assim É complicado pra mim É complicado pra mim É complicado pra mim É complicado pra mim É complicado pra ti Mas existe um Deus no céu Que com ele não é assim Que com ele não é assim